Silvane! Silvane! Oi Silvane! Eu estou no computador, eu não sei se vocês estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, eu vou tirar meu ar posse que ele não está mais funcionando. Estou ouvindo sim! Então, eu estou encantada! Muita coisa acontecendo, vocês não tem noção de que assim, uma vez, numa live dessas, acho que foi a primeira, você disse que era para a gente deixar as coisas acontecerem, era para a gente fazer as técnicas e esperar que acontecesse, não sair atrás para poder... E ainda você brincou dizendo que você era muito preguiçosa, que você gostava de ficar em casa, e eu ainda comentei e falei, ah, eu também! E o que está acontecendo? Eu continuo preguiçosa, mas as coisas estão acontecendo de uma tal maneira, assim, não só no trabalho, mas dentro da minha casa, em relação aos seus amigos, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito, assim, impressionante. Vêm coisas a mim, assim, até a mim, que eu penso, meu Deus, como que chegou? Sabe? Mas ao mesmo tempo que eu penso assim, eu penso, não vai lá e agradeça, porque é a hora que você... só está acontecendo isso porque você está agradecendo. No início, quando eu não estava conseguindo entender muito bem, fazer muito bem o esquema 23, eu estava só ouvindo, né? E de manhã eu fazia aquele de agradecimento. E daí, depois de umas semanas, assim, eu comecei a sentir muito arrepio no meu corpo. Na hora que eu colocava e começava a ouvir, me dava uma sensação muito estranha, assim. E eu não sabia se isso era boa ou se isso era ruim. Mas depois passou isso, e depois que passou isso, que as coisas começaram a acontecer de uma maneira impressionante. Eu sempre brinco, né, que aí na semana passada eu brinquei, que assim, eu não sou de ganhar nada em rifa. Eu não ganho nada em sorteio, essas coisas, nada. E semana passada, semana retrasada, eu ganhei 1.500 reais de um... Ah, que legal! E o que eu disse? Meu, não é comigo. Não acredito que aconteceu isso. Mas por quê? Porque eu acredito que eu comecei a mudar e comecei a ver. Eu escrevi ali, não sei se vocês viram, que eu gosto muito da técnica da água. Porque antigamente eu gosto muito de água, então eu tomo água, mas eu tomava água sem pensar. Sério, eu simplesmente tomava. E agora, cada vez que eu tomo, eu agradeço pelo que ela... Como ela tá entrando, eu começo a pensar como que ela tá entrando e o que eu tô fazendo lá dentro. E realmente tem melhorado tudo em mim. Mais exposição, mais energia, mais... Então assim, eu não consigo entender ainda o porquê que tudo isso tá acontecendo. Mas eu tô achando impressionante, assim. Eu tô pensando, o que que é isso? Como que tá acontecendo isso? Porque eu nunca vi isso. Eu tenho 41 anos e eu nunca vi isso. Ai, que lindo! Sério! Meu Deus, que testemunho maravilhoso! Eu fico tão feliz porque eu lembro que você tinha até medo de fazer a técnica, lembra? Você falou, eu sinto um medo de fazer a técnica porque eu sinto arrepio, né? E eu sei que isso é muito normal. Umas pessoas sentem arrepio, as outras sentem uma coisa ruim, uma tristeza. As outras começam a chorar. Quem mais sofreu aqui foi a Luciana. A Luciana sofreu, acho que uns dias, né? Fazendo a técnica, ela sofreu muito. Mas a gente sofre com a técnica, porque a técnica é uma limpeza. Imagina aqui que no seu campo eletromagnético tem um monte de sujeirinha grudada, né? E toda vez que você começa a fazer uma reprogramação, uma limpeza, aquela sujeirinha vai se desgrudando, sabe? E tudo é uma energia, né? E aquilo vai se desgrudando assim, e você sente, não tem como não sentir isso acontecer. Faz parte de você, porque você é energia, né? Então, algumas pessoas sentem umas coisas ruins, porque tá se desconectando aquilo. Você começa a sentir tipo um vazio assim, você não entende porque você sente aquele vazio, né? Então, é aquela desconexão. É a mesma coisa assim, quando você vai arrumar o seu guarda-roupa, né? Tem um monte de roupa ali que você não usa mais há mais de dois anos. E aí você pega um saco de lixo pra colocar as roupas dentro, vai dando aquele vazio, aquela tristeza. Ah, eu tenho que me despedir disso, despedir daquilo. É a mesma coisa que você faz com a técnica. Quando você faz a técnica, você se despede de coisas que estão aqui assim, ó, do ladinho, tudo grudado em você. E aí, como aquilo já faz parte de você, porque é a sua personalidade, né? Como aquilo faz parte de você e é você, você faz a técnica pra limpar, aquilo começa a se desconectar, você começa a sentir um vazio, você começa a sentir uma tristeza, você começa a sentir algo assim, estranho, mas agradeça. Agradeça porque esse é o processo, né? E eu fico tão feliz por você. Eu esquentou todo o corpo do testemunho. Ó, minha mãe falou que você contou o testemunho, o corpo dela esquentou todinho. É. Então, que interessante. E o melhor de tudo isso é que eu sinto e as pessoas também sentem em mim. Tanto é que eu te falei, né? As meninas perguntam pra mim, nossa, Silvio, você tá diferente? O que aconteceu? Então, assim, eu não sei explicar pra elas o que aconteceu. Eu falo, ai, gente, eu não sei. Eu sei que tá acontecendo um monte de coisa boa, um monte de coisa boa. E eu acredito, obviamente, que é o curso que eu tô fazendo. Porque, assim, a partir do momento que eu comecei a realmente colocar em prática o que eu tô aprendendo de você, o que eu escuto de você. Mas, assim, eu escuto você o dia todo na minha cabeça. Isso é muito legal. Eu tô dirigindo, eu escuto você. Eu tô comendo, eu escuto você. Porque, na verdade, o que acontece? Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro do que você falou. De como que eu tenho que agir pra poder aquilo realmente funcionar e fazer o que eu quero que aconteça. E eu tenho feito isso e tem funcionado muito. Ai, que lindo! Silvio, parabéns. De verdade. Eu fico tão orgulhosa de você porque meu maior presente é ver as pessoas tendo resultado. Esse é o meu maior presente. Eu só criei o Escrema 23 porque eu sabia que, com isso, as pessoas iriam ganhar um novo ser. E por que as coisas estão acontecendo com você, Silvio? Porque uma nova Silvana tá nascendo. Conforme você vai limpando alguns sentimentos que você nem sabia que estavam lá, Ah, e você às vezes nem precisa saber que sentimento você tá limpando. Mas só o fato de você tá limpando e você tá dando espaço para que coisas boas venham na sua vida. Sabe? E você tá deixando uma nova Silvana nascer, uma nova personalidade tá se formando. E aí é só a plaquinha, né? Esse campo que você tem ao seu redor é a sua plaquinha. Então você anda na rua e fala, gente, eu tô feliz, né? Gente, eu sou segura. Então o que acontece? E você começa a receber mais daquilo, né? Então assim, a explicação do porquê tudo isso tá acontecendo com você é porque você está emanando isso. Você está emanando mais segurança. Você está emanando mais felicidade. Você está emanando paz. Então você vai recebendo isso tudo em dobro, né? E às vezes você nem precisa saber como vai acontecer. Simplesmente acontece. Quando você flui, a vida flui e você não precisa saber como vai fluir. Ela flui, né? Então quando as pessoas às vezes perguntam, Nossa, Silvana, você tá tão diferente. Você fala, é porque eu tenho agora uma nova assinatura. Eu ganhei uma nova assinatura. Ah, como você ganhou isso? Me despedindo de sentimentos que não me pertencem. Né? Com o esquema 23 a gente ganha um novo ser para viver uma nova vida. Esse é o logo do esquema 23. Um novo ser para uma nova vida. Né? Fiquei muito feliz, Sil. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar conosco. Obrigada a você, realmente. É como eu falei. Eu sou meio difícil em me declarar, dizer, ó, tá acontecendo isso. Mas eu estou encantada com as coisas que estão acontecendo. Que lindo. E olha, pode ter certeza de uma coisa. Nada na vida é difícil. Nada. Tudo é muito fácil. A vida é tão fácil se você aprender quem você é. A hora que você souber que é você que controla tudo o que está acontecendo na sua vida. A vida é muito fácil. Né? Então, tipo assim, eu adoro minha preguicinha. Adoro. E eu sei que se eu fluir da maneira que eu estou fluindo. E se eu estiver totalmente alinhada, a vida vai fluir da maneira que eu quero. Eu não preciso arregaçar as mangas. E eu não preciso suar para que as coisas aconteçam. Entende? Então, a vida é fácil. Então, fala sempre isso para você. A vida é fácil. A vida flui porque eu fluo, né? E eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que você ainda vai me contar um monte de coisa.